Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou da Disque Recuperar. Hoje trago para vocês um vídeo um pouco diferente. Eu sempre quis fazer esse vídeo, então me deu o que eu tive a oportunidade e eu acabei fazendo, vamos dizer assim, acabei adquirindo o produto. O que é o produto pessoal? Seguinte, eu sempre tive essa curiosidade, será que vale a pena comprar no mercado livre no caso um notebook que esteja com defeito e consertar e vender? Então, hoje nós vamos começar aqui exatamente isso daí. Bom, comprei esse notebook no mercado livre e eu ainda não abri, ele chegou para mim hoje. É um notebook da Samsung. O que foi me falado? O que o rapaz estava vendendo me falou? Falou que ele estava funcionando, tudo normal, beleza, e que ele parou de ligar. Do nada parou de ligar. Perguntei para ele se acendia alguma luz, alguma coisa, ele falou que não, não acendia nada e tudo mais. E ele ainda tinha um segundo problema, que o conector dele estava meio que adaptado, uns fios para fora, para poder funcionar. Bom, eu acredito que seja isso, provavelmente a história deve ser verdadeira, não sei também, mas de acordo com ele, estava tudo funcionando. Ele não mandou o HD, mas de resto veio completo. Se eu não me engano, veio até a fonte, eu não tenho certeza. Mas tudo bem, se não tiver enviado a fonte, eu tenho fonte aqui. Tá bom? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou abrir esse pacote, vamos ver junto comigo aqui, o notebook que eu comprei estragado da Samsung. Ele é um RV420. Ok? Vamos lá? Vou deixar aqui de lado e vou começar. Vamos lá. Vamos lá. Bom pessoal, então tá aí. Esse é o Samsung. Olha aqui o que eu havia falado. Ele tem essa adaptação aqui de fio para ligar. Alguém já andou mexendo nele. O rapaz, inclusive, mandou para mim, ele me falou depois que ele achou essa proteção aí do HD, né? Para poder colocar, mandou até os parafusos. Bom, tá aqui. Tá um pouco aberto aqui embaixo. Vamos ver a parte de baixo. Veio com bateria. Acho que ele tinha me falado até que a bateria tá boa. Não tenho muita certeza. Não tenho muita certeza. Então, tá aí. Vamos abrir ele. Ah, tem até o manual. Olha só. Realmente, acho que ele havia comentado comigo que tinha até o manual mesmo. Tá, tá bonitinho. Aparentemente, a tela tá boa. Aparentemente, tá ok. Então, assim, realmente ele tá bem bonitinho. Então, agora, o que nós vamos fazer? Vamos ligar ele na fonte de bancada. Vamos ver o que está acontecendo com ele. Vou preparar minha fonte aqui. E aí, a gente vai ver o que está acontecendo com ele. Bom, olha só. Coloquei aqui a fonte. O vermelho no positivo. O branco no negativo. Antes de colocar, eu verifiquei. Esse aqui realmente é o negativo, tá? Como que eu verifiquei? Pus em continuidade, né? O multímetro. Coloquei a ponta preta aqui. E coloquei a outra ponta aqui de fora da USB. E deu certinho. Bom, então vamos lá. Olha só. Vou ligar ele aqui. A fonte tá zerada. Vamos subir. Pra ver o que que acontece. Ver se não tem algum curto ou alguma coisa. Aumento tudo bem. Olha, deu 19. Tá tentando subir aqui, ó. Não sei se vocês notaram. Não pressionei. Não fiz nada lá. Tá movimentando. E aqui nós vamos agora. Deixa eu apagar essa luz. Vamos pressionar o botão. Realmente, ó. Tô pressionando o botão. Nada acontece. E na fonte também. Nada acontece. Vamos ter que abri-lo. Pra poder ver o que que tá acontecendo com esse notebook. Bom, acabei de abrir. Vamos aqui para as primeiras impressões desse notebook. Será que eu fiz a coisa certa? Será que eu arrisquei? Será que não? Eu vou contar os valores que eu paguei. Na verdade, eu vou mostrar pra vocês os valores que eu paguei. Mas, mais pra frente do vídeo, ok? Bom, aqui, ó. O que que acontece, pessoal? Ele mandou uma memória. Que eu acho que aqui é de 2 GB. Eu não cheguei a olhar. Memória de 2 GB. Ok. E aqui que tá o fio, ó. Soldado. Beleza. Aqui. Opa, não tá pegando. Aqui que tá o fio soldado. Tá ok. Isso aí é fácil. É só colocar um conector. E aqui, essa plaquinha veio solta. O parafuso, na verdade, é de cá, né? A pessoa não lembrou de colocar. Ok? Mas, tudo bem. Isso aí também não dá nada, não. Vamos retirar aqui também. Vamos retirar. Provavelmente a pessoa tentou consertar. Eu não me lembro se eu cheguei a perguntar se houve tentativas. Aqui também já tá quebrado. Mas, provavelmente, sim, né? Ninguém vai vender um notebook sem antes tentar reparar. Tentar de tudo, né? A pessoa só vende um notebook estragado quando ela já tentou de tudo, né? Olha só. Vamos apreciar aqui a placa. Olha aí as soldas. Ok? Bom, o que é que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou verificar, fazer uma análise mais aprofundada agora aqui da placa. E qualquer novidade que eu tiver, eu volto aqui e passo pra vocês. Ok? Bom, tudo que eu fiz até agora foi ligar novamente os cabos, tá? Ligar a minha ponteira aqui do multímetro e deixar a fonte ligada lá, ó. Logo de cara, pessoal, vocês tem que ver que passa aqui, né? Ele vem e passa aqui, ó. Aqui nós temos 19 volts. Ok? Ele vem, 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 vem e vamos chegar nesse MOSFET. Logo de cara, eu já reparei uma coisa estranha nesse MOSFET. Eu não sei se aí vai dar pra ver, mas o pino 3 e pino 4 dele estão colados. Tá? Isso não pode acontecer, né? Pelo que a gente sabe, isso não pode acontecer. Ou será que aquilo ali não é o pino 3 e o pino 4? Deixa eu conferir. É o pino 3 e o pino 4 mesmo. Eu vou arrancar ele. De toda forma, olha só. Aqui eu tenho os 19 volts. Olha lá. E de cá eu já não tenho mais tensão. Ok? Olha lá, minha tensão ali tá oscilando e tudo mais. Aparentemente, problema aqui nesse MOSFET de entrada. Vou arrancar ele e vamos ver o que a gente vai encontrar por baixo aí. Bom, olha aí pessoal. Na verdade, cometi um equívoco aqui ao falar que era o pino 3 e o pino 4. Na verdade, esses aí são todos os pinos 5, 6, 7 e 8. Do outro lado, ou seja, na outra ponta, sim. Deixa eu ver se eu consigo. Esse aqui é o pino 1. Esse é o pino 2. Esse é o pino 3. Esse é o pino 4. De toda forma, quando eu pus o multímetro aqui no pino 1, não estava passando tensão. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um jumper aqui, rápido, só para ver se a tensão continua na placa. E aí a gente vai ver se a placa é energizada, vamos dizer assim. Se seria apenas esse o problema. Se for apenas esse, vou colocar um outro MOSFET no local. Ok? Bom, está aí, fiz um pinguinho de solda aí e vamos ver o que acontece, né? Vou zerar minha fonte para garantir que nada, se tiver curto, nada vai acontecer, né? E vou começar. Vamos lá? Subindo. Olha, já começou a dar um consumo, hein pessoal? Tem mais curto aí. Não é só aquilo ali não. Pode ser o próximo MOSFET também. Mas tem mais curto, olha só. Vou manter aqui, que ele já deve estar quente, seja qual for o componente. Vamos ver se não é o próximo MOSFET aqui, né? É ele mesmo, está fervendo. É o próximo. Vou retirar ele, fazer um jumper e aí nós continuamos. Ok? Na verdade eu vou fazer melhor. Eu vou retirar ele e vou voltar com aquele outro MOSFET que estava aqui agora. Ah, aqui, está aqui. Vou voltar com o outro MOSFET, com esse daqui para cá e vou fazer o jumper nesse daqui então. Pessoal, só para registrar, fiz o que eu falei que ia fazer, mas depois que eu fiz, eu achei que eu cometi uma burrice. Porque vai que esse aqui também está ruim. E eu acho que esse aí também está ruim. Ele já está aqui nos 19 volts, olha. Tá? Já tinha feito uma prévia aqui. E o que que acontece? Aqui, olha. Vamos ver aqui. Aqui, ele passa os 19 volts. Porém, para cá ele não chega, tá? Olha lá, ele não chega. Então, provavelmente também ele está ruim. Provavelmente os dois MOSFETs estão ruins. Vacilei. Tá bom, vou fazer de novo o jumper e vamos ver. Bom, está aí pessoal. Porém, o curto continua. Olha só, vou mostrar para vocês. Já vou deixar aqui onde que eu estava. Olha lá. 1.21. Onde esquenta? Esses capacitores aqui estão torrando. Ok? Vamos ter que verificar. O que que eu faço para verificar? Eu vou tirando deles. Vou arrancando todos aqui. Tá? Vou guardando, igual eu estou guardando aqui. Depois que a gente encontrar o problemático, aí a gente vai e arruma um outro. Ah pessoal, uma coisa muito importante, uma dica legal aí, é quando vocês for fazer esse tipo de coisa, vocês tiram o processador. Tá? Para vocês não começar aí. Porque, às vezes, quando a gente vai medir com o multímetro, ele dá uma resistência baixa, a pita a gente acha que é curto, mas não é. Agora, aqui no caso, aqui é curto mesmo, tá? Então, o que que acontece? Se eu medir aqui, vai apitar. Talvez todos eles e tudo mais. Porque tem um na linha aí que está foda. Eu já peguei um caso assim, mas a gente tem muito tempo, isso, e eu consegui resolver. Vamos ver se esse caso aqui também eu consigo. Eu vou tirar esse capacitor, vou tirar esse capacitor, mas eu acho que o problema está mais embaixo, se for igual o outro problema que eu peguei. Mas cada caso é um caso. Ok? Vou fazer isso então. Vou tirar aqui e vamos ver qual que é. Bom pessoal, tenho novidades. Retirei aqui os dois MOSFETs. Descobri que o MOSFET que estava nessa parte de baixo está em curto. Tá? Esse MOSFET está bom. Esse capacitor está bom, mas esse capacitor também está em curto, que é esse aqui. Então esses dois estão em curto. Olha só, só de retirar os MOSFETs aqui e os capacitores que estão em curto, eu vou ligar para vocês a fonte de bancada. Já liguei ela aqui no alto mesmo, 19 volts. E olha lá, a luzinha já acendeu. Coisa boa, hein? Agora, eu vou recolocar aqui o capacitor, né? Vou ver se o capacitor tem a certeza absoluta que eu tenho. Agora, esse MOSFET, eu vou ver se eu tenho uma placa sucata ali da Samsung. Espero que sim. E daí, eu já vou fazer todas as soldas, tudo certinho, vou recolocar os componentes. Inclusive, esses aqui eu vou recolocar de novo para saber se por um acaso eles realmente estão ruins ou se era só devido ao problema aqui. E aí, a gente vai ver se vai funcionar. Mas olha que alegria você ver essa placa com essa luzinha acesa, né? É muito bom mesmo. Bom, vamos lá. Estou começando a sentir que o dinheiro investido está voltando para mim. Vamos ver. Vamos aguardar, não vamos comemorar antes da hora, não. Bom, coloquei os componentes que eu encontrei. Esse aqui é um pouco diferente, tá? Mas parece que deu certo, tá? Eu nem olhei o datasheet, mas parece que deu certo. Recoloquei os componentes aí, belezinha. Esses dois aqui também estão com problemas. Eu vou até jogar eles fora. Eu cheguei a colocar eles, não ligou a placa de novo. E aí, eu troquei. Ok? Então, vamos apagar a luz aqui. Vou ligar a fonte. E a luzinha está acendendo. Agora, antes de eu trocar aqui o DC Jack, antes de eu colocar um novo DC Jack, eu quero ver se está ligando. Vou montar ali com o processador. E quero ver se está ligando e dando vídeo. Ok? Pessoal, voltei. Na verdade, até outro dia já. Virou o dia. E o que que acontece? Liguei aqui, coloquei a placa. Vamos ligar ele aqui na fonte, né? De bancada. Vou pressionar o botão de ligar aqui, ó. Deixa eu colocar de lado aqui. Isso. Vou pressionar o botão. Ó, o botãozinho acendeu a luz, tá? Porém, ele ainda está com mais problemas, porque não dá imagem. E se não dá imagem, o problema pode ser a memória, o problema pode ser BIOS, pode ser cabo flat, pode ser tela, pode ser muita coisa. Vou investigar aqui o que que está acontecendo e retorno. Bom, pessoal, estou aqui fazendo a regravação do BIOS, tá? Acabei de retirar ele aqui, ó. E vamos lá. Já está na tela lá, está fazendo a leitura. Vou regravar o BIOS, colocar de volta. E vamos ver se dá vídeo, ó. Ok? Pessoal, só para finalizar rapidinho, porque está acabando a bateria, mas depois eu vou voltar com ele montado, descobrir o problema. O processador que me mandaram está queimado. Ok? Na verdade, é esse aqui, ó. Esse processador também está queimado. Ok? Eu tenho outro processador aqui. Então, deu certinho. Vou mostrar rápido. Vamos ver se vai dar tempo de eu mostrar aqui. Eu tenho uma tela teste aqui, que realmente ela é teste mesmo, tá? Que ela é muito ruim. Fica de olho aqui no cantinho, ó. Vou ligar. Olha só. Deu em tela. Ok? Então, realmente está resolvido o problema. Era o processador queimado também. Depois eu vou fazer minhas considerações finais, se realmente eu achei que valeu ou não a pena, tá? Daqui a pouco no vídeo, depois que eu finalizar todo o processo. Bom, olha aí. Já liguei, já instalei o Windows, coloquei um HD nele. De 320 GB. Coloquei mais um Paint de memória nele, de 2 GB. O Paint de memória que veio com ele, veio funcionando. E eu coloquei mais um outro Paint. Então, agora ele ficou com 4 GB. Vamos lá. O que que acontece? Agora sim. Estava mexendo aqui. O que que acontece, pessoal? Eu paguei, nesse notebook, o valor de R$180,00. Eu vou até pegar aqui para me garantir que foi isso mesmo. Mas foi R$180,00 mesmo. E também tive que pagar o frete. Porque esse notebook, ele veio de São Paulo para mim. Então, tudo, se eu não me engano, saiu por R$220,00 ou R$210,00. Vocês viram aí o trabalho que eu tive. Eu descobri o problema da placa-mãe. Depois que eu descobri o problema da placa-mãe, ele não ligava. Descobri que o processador dele também, que veio junto com ele, também estava queimado. Infelizmente. Aí eu tinha um processador de teste aqui, que eu uso. Na verdade, eu tenho dois de teste. Então, eu fiquei com mais um aqui. E eu coloquei o outro na placa. O problema é que o outro processador aqui, os dois processadores que eu tenho aqui, eles são Celeron. Eles são bem fraquinhos. E aí, o que acontece? Essa placa, ela aceita Core 3, Core 5, Core 7, terceira geração. Acho que é terceira ou segunda. Segunda geração. Então, assim, é um desperdício. Acaba sendo um desperdício. Mas é o que eu tenho. A finalidade do vídeo em si, é saber o seguinte. Então, até agora eu gastei R$220, R$210, e acabei de olhar lá. R$215,90. Foi R$180,00 o produto. E aqui, vou mostrar para vocês. Eu acabei parcelando ele para poder ganhar tempo. Parcelei em R$4,00. Mas o valor final ficou em R$215,90. R$210,00. Bom, quanto que eu devo pedir por ele? Ah, não. Deixa eu finalizar aqui. Aí, além desse valor, além do reparo, eu tive que colocar também nele uma fonte. Tive que pegar uma fonte, minha nova. E ainda coloquei um HD de 320 GB. Ok? Esse notebook, aqui na minha região, a gente vende ele algo em torno de R$500,00 a R$600,00. Não passa disso. Tá? Então, esse é o valor dele para venda. Talvez você consiga um pouco mais, ou talvez até um pouco menos. Tá? Mas esse é o valor de venda dele. Talvez aí uns R$450,00. Então, se a gente for somar R$450,00 menos o valor que eu paguei, que foi R$215,00, eu estou ganhando algo em torno de R$200,00... Em torno não. Estou ganhando exatamente R$235,00 nesse notebook. E por todo o trabalho que eu tive, eu, sinceridade, para esse notebook, eu acho que não valeu a pena. Eu ainda vou vender ele, para eu poder ter meu dinheiro investido de volta, mas eu, particularmente, eu não acho que vale a pena. Porra, Rodrigo, mas você está dobrando aí o seu dinheiro investido. Não, realmente, eu estou dobrando o meu dinheiro investido. Porém, o que acontece? O HD que eu pus de 320 gigas aqui, eu conseguiria fazer R$120,00 nele. E a minha fonte, essa fonte, eu vendo ela R$80,00. Só que eu já tenho R$200,00, sem precisar de vender a máquina inteira. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte. Foi legal, foi bacana. Para esse notebook da Samsung, deu tudo certo, mas eu, particularmente, eu não acho que valeu a pena. Essa é a minha opinião. E eu quero ouvir a opinião de vocês. O que é que vocês acham? Vocês acham que valeu a pena? Vocês acham que eu deveria investir em um processador? Algo em torno de R$100,00, para poder colocar nessa máquina e tentar vender ela mais cara? Ou vocês acham que eu devo vender ela do jeito que ela está e já ter o meu capital, que eu já investi o meu retorno e fora o meu lucro também? Eu gostaria muito, muito de ouvir vocês aí, a opinião de vocês, o que é que vocês acham, tá? Que, na verdade, todo o vídeo é em torno disso. É em torno de você comprar um notebook usado aí no Mercado Livre, com defeito, consertar ele e revendê-lo. Se você gostou, deixe seu like. Se não gostou, pode deixar seu dislike, tá bom? Mas não se esqueça aí de se inscrever no meu canal. Inscreva-se no meu canal, marque o sininho e a cada vez que sair um vídeo novo, você vai ser notificado. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço. Um grande abraço. Obrigado.